É o Anderson Alves, nesse ritmo que vai conquistar a galera Chega mais, vem pra dançar, joga dois pra lá e dois pra cá Ei, tu quer beber? Não quero não Tu quer por quê? Por nada não Tu quer fumar? Ah não, não quer por quê? Oh não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Oh não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Segura a batida, meu rei Ei, no meu carrão, vamos sair No bar central, Anderson Alves, toca lá E aí, na Ibali, tem cabeça de galo, vé Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Chega mais E a galera embalou na dança com a de São Alves Joga dois pra lá, joga dois pra cá Negão, mano Ei, tem duas nega? E aí, vamos arrastar? Tu chama tua, a gente bota o bicho lá A quem é, tu és boiolão Tu vai ou não? Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Chega mais Tchau, tchau.